Elas são maioria no eleitorado brasileiro, 52% dos mais de 141 milhões de eleitores, números que não se traduzem em presença na política. No ranking de participação da mulher na política, o Brasil ocupa a posição 156 entre 188 países. É o trigésimo entre os 34 países latino-americanos. No Congresso, elas ocupam apenas 9% das cadeiras da Câmara e 13% do Senado. A lei das eleições estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral realize campanhas para estimular a participação política feminina. Neste ano, o slogan é Faça Parte da Política e vai ser veiculado em jornais, na internet e em anúncios de rádio e TV. A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Mello, participou do lançamento da campanha no Congresso. Ele destacou o não cumprimento da lei que obriga os partidos a reservarem, no mínimo, 30% das candidaturas para mulheres. A necessidade de uma conscientização maior, a necessidade de perceber-se até mesmo que o Ministério Público Eleitoral estará atento a fraudes que venham a ser perpetradas quando da realização das convenções. Em síntese, presidente, o país do faz de conta deve transformar-se em um país realmente republicano. Precisamos reformar a lei, promover uma reforma política e trabalhar a cultura. E o TSE entra conosco nessa luta para mostrar que a sociedade só será democrática se a mulher estiver presente.